Olá, meus amores! Vou iniciar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vai ser organização e faxina pro fim de semana. Porque, tipo, muitas meninas acham que a vida de adesivete é só fabricar adesivos. É só sentar a bunda numa cadeira e fabricar adesivos. Ó o dedinho! Tem várias outras obrigações que nós faz e eu vou falar pra você tanta coisa que acaba que fica aquele monte de coisa pra fazer. Mas bora lá! Hoje eu ainda vou fabricar adesivos. Eu não só vou arrumar a casa. Hoje eu também vou fabricar, também vou preparar as cartelas também. Porque eu já tô sem cartelas. Porque eu já deixo preparadas as minhas cartelas com base. E antes de estar começando aqui esse vídeo, eu quero perguntar pra vocês se vocês já assistiram o vídeo especial de mil inscritos. Se ainda não assistiu, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. E ir lá e conferir esse vídeo que ficou super legal. Ficou uma recordação incrível aí pra gente. Eu vou começar usando esse protetor facial, tá? Apesar que eu não vou me maquiar muito, tá, gente? Eu só vou passar esse protetor. Só uma coisinha básica mesmo, bem leve. Porque caso precise de descer lá embaixo, no centro, então eu só passo um batonzinho e fica tudo certo. Então eu vou usar aqui no rosto todo. Eu vou usar este prime. Eu vou estar usando esse pó compacto. É lógico que eu vou dar uma preenchida aqui na sobrancelha, porque tá lá pra você, viu? Que mata em mim essas falhas aqui no começo. Então eu vou dar uma preenchida, uma leve preenchida aqui. Não vou deixar muito forte, tá? Eu gosto de deixar no aspecto bem natural. Tem muitas meninas que me perguntam, o que você faz na sua sobrancelha? Então, eu faço só esse preenchimento. Antes eu colocava reina, essas coisas. Mas não. Hoje eu só faço esse preenchimento aqui. Que é um leve preenchimento. Eu até vejo uma diferença quando eu faço isso. Olha pra você ver. A diferença de um pro outro. Então é uma diferença bem... Sexta-feira é um dos dias mais corridos pra mim. Eu não sei o porquê. Eu tenho que cuidar da casa, deixar tudo arrumado, pra amanhã eu ficar de boa com minha filha. E tenho que fabricar adesivos também, né? Porque sexta-feira também é dia de trabalhar. E muita gente acha que vida de adesiveta é só sentar a bunda numa cadeira e fabricar adesivos. Mas a realidade é outra. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não é isso que pensa. Tem várias coisas envolvidas. Tem compromissos. Tem outros afazeres. Principalmente quem é dona de casa sabe que toda hora tem coisa pra fazer. Então acaba que muita gente... Ah, a vida de adesiveta é fácil. Ah, que não sei o que lá. Só que não. Só que não. É muito... É muito trabalhoso. Qualquer trabalho é trabalhoso. Senão não chamaria de trabalho. Então, gente. Eu vou começar arrumando a casa, tá? Eu não gosto de ir falando as coisas que eu vou fazer e tal. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Porque a realidade é assim. Vou mostrar pra vocês tudo. Mas avisando mais uma vez. Se você ainda não assistiu o vídeo especial de mil inscritos aqui. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Vai lá, confere. Porque esse vídeo tá top demais. É uma recordação. Vai ficar de lembrança aí pra gente. Cada vez que a gente for crescendo a gente vai olhar pra ele e vai dizer nós evoluiu muito. Porque se não fosse por vocês nada disso teria acontecido, né? Então, é isso, gente. Eu já vou pedir pra vocês deixar um like. Se inscrever aqui no canal caso não é inscrito. E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, vamos lá. Cadê Melissa? Cadê ela? Cadê? Cadê Melissa? 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 Tchau 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 Então meus amores Eu dei uma parada Deixei de arrumar algumas coisas Pra poder dar banho na Melissa E colocar ela pra dormir Porque ela tava me aperriando demais Sabe quando ela quer uma coisa Quer dormir Tipo principalmente quando ela quer dormir Ela fica muito chata Ela fica só no pé Querem nas coisas e tal Aí eu até sei o que é já Aí eu peguei e dei banho nela Ela já tá ali No quinto sono Ela já tá no quinto sono E agora eu vou passar pano na casa Aproveitar que ela tá dormindo E também eu vou Depois que eu passar pano na casa Eu ainda vou passar base fosca nas cartelas Porque nossa é tanta cartela E eu ainda vou fabricar adesivos Então olha aqui o tanto de coisas Que vou fazer ainda Então é isso gente Eu vou agilizar bem rapidão aqui Vai acompanhando tudo E não esqueça de deixar o like Tchau Tchau Oh, I guess I can't hide it, baby, oh, baby, oh, baby I get battle time, battle time, battle time Oh, I guess I can't hide it, baby, oh, baby, oh, baby I get battle time, battle time, battle time, battle time I wonder what went wrong today, eh Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh To say the words to remember Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything and lose it all Lose it all, lose it all Feel it in your bones, feel it in your legs Feel it on your fingertips and feel it in your hands Let your body go, let your body go, let your body go And move to the river Yeah Let your body go, 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 let your body Vamos lá 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 Vamos lá